Em 21 de julho de 1983, trabalhadores da base química se uniram em uma gigantesca greve geral. Protestavam contra o alto custo de vida, o desemprego e cortes de direitos, como abono de férias, auxílio alimentação e transporte. Apesar de uma grande repressão, a luta e mobilização dos trabalhadores conseguiram derrubar os decretos que retiravam seus direitos. Essa data até hoje é celebrada como o dia estadual do trabalhador da indústria química. O sindicato mantém o espírito de luta e mobilização desses trabalhadores que manifestaram por melhores condições de vida e trabalho. Parabenizamos todos e todas pelo Dia do Trabalhador da Indústria Química. Transcrição e Legendas Pedro Negri empathoss. Prodėjes nossos degraus môllos noдерж frontal koralี่ da indústria. Apesar de at tribunal de Tokio Jorgh Arbit ,م química vrais môr... modelos da indústria, São 3 heróis de liberais! M Kreis Vadim,